Bom dia, estou aqui a fazer uma análise de alguns temas da semana, foi um desafio que o Camilo me fez. Para esta semana escolhi três temas, portanto falar um bocadinho acerca da proibição que vai haver de deslocações entre concelhos no próximo fim de semana, falar também um bocadinho em voo de pássaro sobre o orçamento e depois falar também um bocadinho da versão tarzante aborda do nosso Presidente da República, como se apresentou a tomar a sua vacina contra a gripe. Em relação à proibição de deslocação entre concelhos, confesso que foi uma coisa que me chocou, porque é assim, a minha relação com aqueles que são os meus entes queridos, que já partiram, não passa por idas ao cemitério. Agora, eu conheço imensa gente, especialmente gente que tem alguma idade, para as quais esse momento é um momento importantíssimo, é um dos momentos mais emotivos do ano. Portanto, são pessoas que negar-lhes isso é uma forma de violência, uma falta de empatia absoluta sobre elas. Quer dizer, ninguém entende que se possa ir a centros comerciais, ninguém entende que este fim de semana tenhamos um autódromo cheio de pessoas a ver Fórmula 1 e que se calhar algumas das pessoas que mais sofreram com esta pandemia são pessoas que não fazem greve, são pessoas que não têm voz, são pessoas esquecidas. seja desta forma cruel, posta, portanto, deste poder fazer essa coisa que tanto carinho tem e que tanto prazer íntimo lhes dá. Quer dizer, seria uma coisa fácil de organizar, os cemitérios são ao ar livre, ou se tinham um GNR a orientar as pessoas, ou se tinham escuteiros e fazia-se com escuteiros a orientar as pessoas, agora é a crueldade de quem vive, alienar as pessoas concretas. Confesso que isso me doeu. Depois também queria falar um bocadinho do orçamento. O orçamento vou falar muito, muito, muito em voo de pássaro, não vou falar de nenhuma rúbrica específica, mas vou falar de como foi tratado politicamente. Ou seja, Costa, e aqui foi muito claro, e pronto, e até eu elogio por isso, disse claramente que não queria conversar com o Rio. Costa disse que queria fazer o orçamento de acordo com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Ou seja, nós estamos a escolher outra vez a situação que temos escolhido ao longo de 20 e tal anos, que é a situação que nos tem levado aqui a empobrecer de forma relativa. Ou seja, no momento atual, nós podemos ver quais são as fórmulas que os países utilizaram para crescer e quais foram as fórmulas que os países utilizaram para empobrecer. É claro, neste momento, que estamos a utilizar as fórmulas para empobrecer. Quer dizer, é assim, se pensarmos um bocadinho, pensam que será com soluções do Bloco de Esquerda, com soluções do PCP, que vamos crescer, ou com diálogo ao centro com o PSD, que podia ser pior em termos políticos para Costa, não seria melhor para o crescimento do país. O principal problema de Portugal é justamente o crescimento económico. O terceiro e último tema que vos queria dar uma palavrinha era sobre o facto de Marcelo ter aparecido em Troncnu a tomar a vacina da gripe. Eu sou uma pessoa que gosto muito da liberdade, mas paradoxalmente, é assim, os países que têm maior tradição de liberdade, como a Inglaterra, são países que têm maior tradição de respeitar instituições. Ou seja, antigamente, quando uma pessoa ia visitar a madrinha, vestia-se com a melhor roupa. Isto porquê? Porque tinha respeito pela madrinha. Quando as pessoas se vão casar, a noiva arranja um vestido especial, o noivo veste-se bem, porque tem respeito pela instituição de casamento e pelos seus convidados. Portanto, o facto de uma pessoa ritualizar coisas, a forma como a rainha de Inglaterra se apresenta no Parlamento, a forma como o general Lianos se vestia em Trás de Gala, é uma questão de respeito pelas instituições. Portanto, Marcelo tem abandalhado completamente aquilo que é o respeito pelas instituições. Nós temos que dizer, ah sim, é uma pessoa porreira, é um de nós. E isso em curto prazo pode ser simpático, coge simpatias, mas degrada o ambiente em que vivemos. Eu gosto de viver num país em que o Presidente da República faça papel de Presidente da República. Gosto de viver num país em que o Primeiro-Ministro faça papel de Primeiro-Ministro e governo e não ando sempre a fazer spinning e gosto de viver num país em que o líder da oposição seja líder da oposição e não tenha vergonha de o ser. Se cada um fizer o seu papel, é melhor para todos, temos um país melhor. Então, um bom fim de semana e possivelmente canse encontraremos para a semana. Tchau, tchau.